Olá, meu nome é Fausto Sá e hoje estamos aqui para falar do sistema de tração da Ford Ranger XLT, adquirida recentemente pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos conferir! A Ford Ranger é uma caminhonete de tempo parcial, tração 4x4 tempo parcial, ou seja, precisamos acionar a sua tração 4x4. Aqui nós temos o botão de acionamento da tração, saindo do 4x2, o 4x4 High ou 4x4 Low. Quando utilizamos essa tração 4x4? Sempre, sempre e sempre em terrenos não aderentes. Para o acionamento da 4x4 High, o veículo pode estar em movimento em até 110 km por hora. Para isso, basta eu aliviar o pé do acelerador e mudar do 2x4 para o 4x4. Vai ficar apontando uma luz espia 4x4, indicando que a tração 4x4 está acionada. Para retornar para o 4x2, da mesma forma, basta aliviar o pé do acelerador e voltar para o 2x4. E aí, então, a luz espia apaga-se, voltando para a tração 4x2. Já para acionar o 4x4 Low, 4L, aqui na alavanca, nós devemos parar o veículo, colocar a alavanca de câmbio na posição neutro e aí, sim, botar para o 4L, 4 Low. Uma luz espia será acesa no painel, indicando que a tração está acionada. O acionamento da tração 4x4 Low só se deve acontecer para se transpor um obstáculo extremamente difícil, seja uma subida muito íngreme, com pouca aderência ou um terreno bastante enlamassado. Para isso, mais uma vez, precisamos parar o veículo, colocar na posição neutro e fazer o acionamento do 4 Low, 4L. O seu retorno se dá da mesma forma. Paramos o veículo, botamos a alavanca de câmbio na posição neutro e voltamos, seja para o 4H ou seja para o 2H, dependendo do terreno que nós vamos aderir. Essas foram as dicas de como fazer o acionamento correto da tração 4x4 nas caminhonetas Ford Range. Um abraço!